Parce de XT, voltei de Ducati Me fala aí gatona qual que eu fico mais chave Tô naquele pique, eu tô naquele estrage De lupa na face, mas hoje é domingueiro Então prefiro acelerar Ducati Tá mó lua, vou tirar uma onda Vou pra Ubatuba e nagaro pra pôr aquela morenona de responsa Joguei, acelerei, segura aqui nas curvas eu vou deitar, hein Joguei nas pistas e acelere a bichuda Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Joguei nas pistas e acelere a bichuda Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Vai ser de XT, voltei de Ducati Me fala aí gatona qual que eu fico mais chave Tô naquele pique, eu tô naquele estrage De lupa na face, mas hoje é domingueiro Então prefiro acelerar Ducati Tá mó lua, vou tirar uma onda Vou pra Ubatuba e nagaro pra pôr aquela morenona de responsa Joguei, acelerei, segura aqui nas curvas eu vou deitar, hein Joguei nas pistas e acelere a bichuda Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Joguei nas pistas e acelere a bichuda Nas reta eu acelero e gosto de deitar nas curvas Oi, então solta a parte da CK, então solta a parte da CK, então solta a parte da CK,